e aí beleza pessoal meu game play de hoje é sobre o jogo enchat 4 com a missão trabalho na malásia estou aqui mergulhando trabalho onde eu tenho que mergulhar eu vou demorar um pouquinho para chegar no objetivo porque eu vou procurar tesouros que eu sei que estão por aqui em algum tesouro já faz bastante tempo que eu não faço vídeo comentado aqui meu microfone às vezes falha então quando ele está funcionando mais ou menos eu consigo gravar daí agora está funcionando então conseguindo gravar o vídeo eu tenho que comprar um microfone melhor para poder voltar a gravar games play comentado mas se o microfone voltar a funcionar normal e parece que está voltando aos pouco funcionar normal aí eu continuo usando ele mesmo se o som tiver bom eu tenho certeza que tem dois tesouro por aqui eu acho que deve estar mais ou menos por ali eu sei que o jogo tem muito tesouro para encontrar se eu não me engano parece que são 200 tesouro alguma coisa é parece que são 200 tesouro para ser encontrado aí achei esse e agora tem mais um lá para frente vamos ver onde é que ele está aperto x para isso e para cima os peixes nadando em volta quando eu demora um pouco para chegar no objetivo aparece a marcação de onde o objetivo está onde que eu tenho que ir ali achei o tesouro sabia que é por aqui pronto agora eu posso ir para o objetivo que está logo ali à frente só chegar apertar triângulo não imagino não tá zoando não Deve estar logo ali na frente, acho que é aqui mesmo, apertar o L3, apertar o triângulo Ih, está fechado, boa força, nossa, está difícil de abrir isso aí, aí Olha, tem uma caixa logo ali, olha, eu já vi a caixa, ali Parece que está trancada a caixa Uma boa ideia, então vamos lá Olha, está pertinho a outra caixa também, está bem fácil Tem que apertar X Para levantar a caixa, poder nadar tem que apertar X E vamos entrar ali Eita Só apertar triângulo e a caixa se encaixa Agora é só esperar o guindaste chegar E lá vem o guindaste Ah, eu vou ter que pegar os cabos do guindaste para poder É, guinchar Puxar o container, né Acho que sei lá É um, ah não, é um carroceria Parece ser uma carroceria de caminhão, sei lá Pronto Agora tem que pegar o outro cabo, só arrojar E depois achar o ponto de encaixe Só ir arrodeando E achar o ponto de encaixe E pronto É, vamos sair de perto Evitar acidentes Eita, quase que pegou o Nathan É, não ia ser muito bom, né Agora sim É só levantar E levantar bem alto Apertar o triângulo aqui Encaixa direitinho ali E agora é só subir no guindaste Para sair da água Primeiro tem que apertar isso aqui bem Apertado Opa Tô querendo cair o Carroceria ali Carroço 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 É só achar o ponto ali Para segurar no guindaste Carroço 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 E lá vamos nós para o alto Agora eu volto e avante Caraca, diferença demais agora Ele vai feder a peixe Pessoal trabalhando lá em cima E agora Pronto, vou ter que entregar o equipamento para aquele empregado lá Quase que o cara deixa cair Tem um negócio brilhando lá, será que é um tesouro? Acho que sim, olha só um tesouro aqui Eu tenho que falar com aquele ai Agora que apareceu o tesouro Agora eu tenho que falar com o De vermelho É ele mesmo Eu errei Vem, vamos ver o que você consegue Ah, e que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Não, não O filme é arriscado Passar um dia no escritório Bom Seja como for, vai demorar um pouco O que você está falando do trabalho de quinta? Não Ah, agora é Não Vemos Sacanagem Vamos ver isso aqui Quer fazer as honras? Claro, claro Obrigado E aí, valeu Valeu Para quem gosta de caçar tesouro né Acho que não ficou muito feliz com Por ter achado cobre É, realmente não ficou muito feliz Sim Acho que a jornada de trabalho por hoje terminou Agora ele vai para casa descansar Opa, o amigo dele ali O que está fazendo aqui? Ah, presentinho Presente? O que é isso? Eu falei com meu contato sobre os destroços na costa da Malásia Aham O navio está intacto E a carga está lá esperando Você é persistente, sério E... A grana do equipamento também chegou Está tudo pronto Pelo menos a... O melhor cara O cara em que eu fui O único Ele... Está com o pé atrás Nem com o pé atrás Nem com o frente Mas me diz, e seu contato? Tem permissão? Não Ele não tem Ninguém consegue permissão Claro que não Nate, não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão Não tem competição O navio é nosso Sem permissão Eu não vou É... Nate É grana pra se aposentar Pra nós dois Eu não estou afim de envelhecer Trabalhando feito um condenado Você quer? É melhor que a prisão Olha, eu vou ter que passar Você também devia Tá, leva com você Mas, pô Eu não vou mudar de ideia Pensar no assunto Não mato Manda um oi pra cá E pras crianças Tá bom Sem pressão, Nate É... Mas pense nisso E fala que é sem pressão Você realmente fez o dever de casa agora E agora Uma vida normal Depois de um dia de trabalho Depois de um dia de trabalho Olha os itens que ele coleciona É... Uma das coisas mais estranhas Que eu já achei até hoje É... É... Seu Francis Drake leva um tiro por sair É... Ele colecionou bastante itens É... O prêmio espanhol O prado de um sub-marion alemão E a vida da selva Quem diria? Olha só a face Olha só a face E agora vamos ver se acham mais alguma coisa Ali é a cruz dos centímetros Ali Por que será que não quis ver aquela foto Olha achei uma arminha Uma arma de brinquedo Dá para treinar um pouco Vamos ver se estou bom na mira Vamos lá Eita errei Ah mas ela tem mira automática Nossa mesmo com mira automática eu errei Nossa Aí Também acertei um dos 10 agora É isso ai vamos lá Estou acertando mais bandeirinha lá de cima do que o alvo Vamos procurar a munição Aí Vamos lá Opa Aqui botou errado Agora Acho que aqui melhor não aqui Aí É parece que a brincadeira acabou Agora que está levando jeito no tiro É É Não tem jeito Vamos lá Vamos cuidar da casa Vamos ver o que nós vamos fazer aqui na casa do Neito Olha Olha até que ele tem uma casa bonita né Dois andares pelo visto Tem um quarto lá em cima Aqui é a sala Ali Ali logo mais Aqui é o banheiro Lá Cozinha Lá de boa Uma casa legal até Pegar a comida ali para levar para a esposa Agora é só chegar ali E ela está mexendo no notebook Ela está trabalhando Ela estava trabalhando Agora um lanchinho básico É É O que será que estão comendo? Não dá para ver? É É É Realmente um dia bom É Bastante Muito diferente Uh Hum Um Carita Achei 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 Eu acho que ele não está nem prestando atenção no que ela está falando. Ele vai olhar aquele quadro ali? Será que ele está olhando aquele quadro? Eu acho que eu mais ou menos sei. Eu acho que eu sei. Eita! Vai, ele prestou bem atenção. E agora? Responde essa. E... Eu acho que eu vou apertar o quadrado. É... Eu sou bem perto, né? É Nossa, é pressão de um lado, pressão do outro, daqui a pouco ele vai acabar aceitando É, tem que conseguir a permissão Nossa, dois anos já Caraca É, tem que conseguir a permissão É, tem que conseguir a permissão É, tem que conseguir a permissão Hum Será que consegue? Hehe É Olha só que trigo Playstation 1 Vamos ver que jogo vai ser então Sony Playstation É, e ta com pressa Olha que trigo Jogo do Acho que é Crash ou Crash Não sei Crash Não sei a pronuncia do jogo Então vamos ver se eu vou Conseguir jogar Esse jogo é Legal Crash, né? Acho que é assim a pronuncia do O nome do jogo Vamos lá então É Ele ta reclamando que a pedra ta atrás dele Ah, to indo bem até Será que eu vou conseguir alcançar a pontuação dela? Eita Falecido demais Vou tentar novamente Se você estiver Curtindo o vídeo E quiser ajudar na divulgação do vídeo É só clicar no gostei aqui embaixo Isso vai ajudar bastante na divulgação do vídeo Se você estiver curtindo o canal E quiser se inscrever no canal Vou ficar muito agradecido pela inscrição de vocês Agora eu to conseguindo ir mais longe Será que eu consigo agora? Eita, aqui minha empresa ali Ai, nossa Quase Não Que droga Vou mais de novo Agora eu tenho que conseguir Acho que eu já peguei o jeito desse jogo Será? Espero que siga Pulando, pulando Ah, to conseguindo Eita Quase que a bola me pega ali Nossa Tá ficando mais complicado agora Eita Parece um obstáculo diferente Será que eu vou conseguir? Acho que sim Eita Ah, não Tudo ali me atrapalhou Nossa, era a última vida É, não foi dessa vez Será que eu voltei reveste não? Acho que não dá pra repetir essa parte Eu ia tentar de novo se fosse possível Muito legal o joguinho Ela me chamou de fácil Acabei de ligar ele É bem mais fácil O que você vai fazer? 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 Vamos ver Um momento romântico Um momento romântico Lá está feito O trabalho novamente E tem bastante papel pra assinar ali E tem bastante papel pra assinar ali É, eu tô Procurando meu irmão mais novo Tem sua altura Mais magro E certamente menos grisalho Sam? Que bom te ver de novo, Nathan Meu Deus, Sam Peraí, ei, ei Vai com calma Vai com calma Como? Eu pensei que você Vi você ser baleado Sim, você viu Bem Aqui Nossa Os médicos Eles Me remendaram E Jogaram de volta pra cela Sim, mas eu Eu fiz ligações Eu olhei por todo lugar Tudo que eu ouvi Tudo que encontrei Confirmava a sua morte Eita Matamos um guarda, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela E quase conseguiram Nossa senhora Ele ficou preso Cara, se eu soubesse Eu teria ido atrás de você Você teria voltado Eu sei, Nathan Eu sei Mas o importante É que eu estou livre Ei, ei Você tá bem? Preciso de ar Eu vou passar meio mal ali Não vai sair e me deixar pra trás, vai? E eu Eu poderia É muito pra digerir, sabe? Como 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 você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui? Me achou? Certo, certo Vai com calma Tá? Senta aí Eu vou deixar vocês com o finalzinho do vídeo E até o próximo gameplay aqui no canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo aqui no canal É É Isso Aconteceu mesmo Vamos, cara O que eu perdi? Nossa senhora Por onde eu começo? Pela melhor parte Tá Certo, você se lembra do astrolábio que eu tinha que pertencia ao Sir Francis Drake? Sim, claro O que aquela fulana roubou em Cartagena É, Marloy É, Marloy Bom, eu rastrei ela e tudo o que eu precisei foi fingir minha morte Parece fácil demais Então, o que posso dizer? Outra cidade perdida, destruída É... Saímos com vida Por pouco Inacreditável É É, e foi Queria que estivesse lá Não, é literalmente inacreditável Você me disse que se deparou com outra mina arqueológica de ouro E não sei como você conseguiu sair sem levar nada Sim, comigo é sempre assim, eu acho Mas sabe, eu peguei algumas bugigangas aqui e ali Deu pra pagar o carro, a casa, a aliança de casamento A aliança, eu tô casado Não acredito Helena, aquela Helena, minha esposa Você precisa conhecer Hoje à noite, jantar Na minha casa Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você Merda, preciso contar sobre você Nathan Eu tô cheio de problemas Quê? Do que tá falando? Que tipo de problema? Nome Hector ao casar sua familiar? Sim, o chefão das drogas Carneceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas Foi meu colega de cela no ano passado E foi assim que eu saí da prisão E aí, não valeu hoje? Samuel, vem cá Escuta Escuta Os guardas Estão cantando É, devem estar bêbados Talvez Mas estão contentes Como podem com essa vidinha medíocre O trabalhinho medíocre É Eles têm esposa esperando em casa Enquanto nós Sem ofensa Nós temos ambições E quando sairmos daqui Elas nos levarão a lugares que esses idiotas jamais imaginaram É, bom, eu espero que Deus te ouça O que você vai fazer quando sair daqui, Samuel? Isso se eu conseguir sair Sei que você pode adivinhar Eu sei Mas quero que você me diga Eu vou encontrar o maior tesouro pirata já visto Esse que você já deve estar de saco cheio de ouvir Ah, não A lenda de Henry Avery e seus 400 milhões em joias e ouro É o que me ajuda a dormir à noite Acha mesmo que pode encontrá-lo? Se tiver oportunidade Com certeza Ambição Como era a frase do Henry? Sou um homem afortunado e devo buscar minha fortuna Me identifico com ele Ah Mas que porra é essa? Uma oportunidade única Senhor Alcázar, com gusto verlo Saque-me de aqui Que hacemos com ele? Samuel Pronto para buscar sua fortuna? É Vámonos Meu Deus Os demais estão em posição?